E aí galera do YouTube, beleza na represa? Mais uma vez aqui para realizar uma pescaria aqui na Sabesp E acho grande São Bernardo do Campo Represando aí galera Deixa eu ver a minha zoarinha aqui A zoarinha está montada aqui, ó Montei agora, agora é 6h50 mais ou menos da manhã Maldiceva já está ali preparando, servando Curtindo ali, daqui a pouco nós servamos o ponto Pescador aqui é mato, ó Lotado, outro lado Lotadíssimo Show de bola Agora é só aguardar aí galera Só aguardar mais um pouco, mais tarde mais outro Para ver o resultado Coloquei as varinhas na água agora Aliás, não suporte agora as varinhas Aí vamos esperar para ver Tem alguma ação bonita nossa Beleza? Até daqui a pouco Aí galera Apareceu as bocudas, ó Meu vizinho aqui do lado já está chamando uma nas ideias aqui, ó Show de bola Ó a varinha gemendo, ó É boa, essa é boa, né? Olha lá, fazendo a varinha beber água, ó Show de bola Show de bola A bichinha é brava, hein? Toma a linha, bicho doido Toma a linha, bicho doido Toma a linha, bicho doido Vai vir Vagarinho ela aparece Tá rebojando já em cima da água, galera Apareceu Na superfície agora vem É boa, é boa É carpa? É carpa? Eu estava falando de carpa, ela apareceu, ó Tá brava pra caramba, mano Acabou de falar na carpa, ela apareceu Na carpa mesmo, galera Que da hora Apareceu a margarida Nem fala o Roberto Oliveira Falou da menina, apareceu Apareceu a margarida O senhor é pescador de carpa mesmo, hein? Tá aí Pega o filme aí, ó, rapaz Apareceu a margarida Apareceu a margarida, rapaz É rapaz É rapaz, o seu Agora tá curto o cabo Tá aí Tá em sacada, galera Tá aí, rapaz Ó a bitela, ó Boazinha, hein? É, rapaz Show de bola Dois quilinhos, hein? Show de bola Dois quilinhos sossegados, ó Tá velho, o senhor chamou ela, hein? É? Tá no óleo Tá no óleo Tá no óleo O senhor é o ferro, rapaz Levanta ela pra nós aí Aê Olha, galera Ó a bitela, ó Show de bola, hein? Beleza de carpa Parabéns aí, amigo Valeu, Ivanda Tamo junto É nóis Aí, a joarinha tá no esquema aí, ó Só falta o peixe encostado, hein? Até agora não bateu nada Ninguém pegou nada ainda, não Só o cara pegou na cara pra aqui, ó Olha lá Show Show Patinho na água aí, ó Só de bola Show de bola, não é? A galera pescando aí, ó Ela tá em peso aqui hoje Eu vou ali onde tá o meu enteado ali Se já teve alguma ação ali Já armou as varinhas dele lá Só vou pedir a colaboração de vocês aí Nós todos que pesca aqui na beira da represa Colaborar aí, não tá deixando muito lixo Esparramado aqui, ó Como é que tá a situação aqui na beira da represa Só que é um lugar que nós pesca Nós temos que preservar Se nós não preservar Ninguém preserva por nós, não É nós mesmos que tem que limpar aqui, ó Aqui a colaboração em todos os pescadores aí Quando tá saindo Levando seu lixinho Embora O lixinho que a gente traz É pouquinho, galera Não dá mais que uma sacola de lixo Só põe um lixo na sacola E deixa aqui na beira da represa Manter esse lugar limpo aqui, ó Porque se nós não manter, quem vai manter, né O sol já queimou um monte de lixo aqui, ó Uma queimada aqui É que tá mais limpo hoje, né Outra vez tava mais sujo Aqui é lixo aí, ó Até o pessoal religioso Que vem aqui fazer os trabalhos deles aí Respeito a religião de cada um, né Mas Acaba deixando lixo aqui também Ó, tem mais lixo pra lá, galera Então vamos Colaborar aí Vamos manter a beira da represa limpinha aí Pra Nossos filhos, nossos netos Venha ter esse ponto pra frente Pra pescar também, né Ó, esse cara deixa a lona no chão aqui, ó Meu enteadão tá aqui, ó Show de bola Deixa o like, hein Tá firme aqui, ó Olha que armado aí, tá vendo, ó Já teve ação aí, Leandro? Já Hoje promete, hein, galera A pescarinha aqui hoje tá Tá prometendo O dia tá bonito Solzão raiando aí, ó Solzão já tá raiando O calorão hoje vai chegar uns 29 graus aí pra nós Show de bola É isso aí, Leandro Depois voltamos Você pode filmar bem pertinho Ver que não pode Não pode não Tomar no chãozinho Vem, vem Olha aí, galera Família de sanguinho Vem comer na mão, ó Ó Comer na mão, ó Rapazes dando comida pra eles, ó Eles aqui, ó Show de bola, ó Ó Vem pegar na mão, ó Se liga Ó Mansinho os bichinhos, ó Ó que da hora Ó Vem comer na mão, ó Chique demais, hein Show de bola, galera Que natureza linda Olha eles aqui em cima Tem pouco ainda Olha eles aqui, ó Tem mais ali, ó Olha ele ali em cima Tá vendo o outro ali, ó Agilidade do bicho Pegando na mão do rapaz aqui a comida Chegar pertinho Deixa eu ver se o bicho Deixa eu ver se o bicho Ó Ó Segura a banana aí, ó Vai dando uns pedacinhos pra ele Se ele tá com esse bicho lá É fácil Olha galera, ó Dá comida pra ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aí, ó Mancinho Olha o outro aqui em cima Olha o monte que vem de lá Olha Olha que da hora Ei, toma Vem 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 Aí Vem, tu aqui agora Vem comer, vem Vem bebezão, vem Isso Come aí bebezão Come aí bebezão, vai Vai pegar meu dedo não, hein Eu não pego o dedo não Vem, outro bebezão Aqui, ó Tem mais aqui pro pai Vem Ele tem que cortar um pedaço Vem Olha Ele pegou Bicho guloso Vem Aqui, ó Aí Cadê o pedaço que aí Tá bom, senão vai ficar muito lindo Vem Não brigar não, rapaz Pera aí, opa Essa treta aí, viu Não precisa brigar não Tem pra todo mundo aí, ó Olha ele aí Show de bola Eu queria pegar teu passaguá lá Que fica sem Aí, ó Meu enteado tirou o dedo Até que enfim Vai deixar ir embora, ó Você tá louco, mano Pode não Dificuldade que é pegar uma bitelinha dessa Mostra pra câmera aqui, mano Vai Aí, ó Show de bola Aí, ó Mais uma Foco na tela e vamos atrás das bitelas Isso aí É, grande vantagem Começou Mais ou menos Um metro e vinte Aqui abaixo No meio da vara Mais ou menos Pra quando você for arremessar Dá pressão Tem que esticar Pra dar pressão na vara Pra arremessar Eficiente Ok? Vou pegar aqui, ó Uma ponta da vara Olha como é que a vara fica, galera Estravou aqui, ó Tá na pressão Queima aí Você puxa aqui, ó A vara Tá Você vai soltar aqui Só dá uma alavancada A carreira pra cima um pouco Depende da distância que você quer E é isso aí Simples e fácil Ó Show Show de bola Show de bola Você que vai mandar A quantidade de força que você botar Ela vai mais longe Chama Mais perto, você manda mais de leve É isso aí, beleza? Aí, manja Quase entrevistou a represa A outra Que eu não paro na perto da Rinal É de força Com o policial É, galera Beleza Na represa Agora são Quase seis horas da tarde aí Vamos tá fazendo a pesca noturna aí pra nós Até agora eu peguei duas tilápias Tá devagar, galera Então é que o dia aí a ação foi devagar Mas vamos entrar na noturna aí Se tiver bom a gente vai até uma meia-noite aí Vamos ver se vai sair umas tilapinhas aí A noite pra nós É, a noite é melhor do que o dia aqui Beleza? Então Vamos tá Vamos ver se tem alguma coisa agora à noite Beleza, galera? Começando a escurecer agora Show de bola Pescador Tá todo lado Show Fiquei com as imagens da represa aí Bola Mais tarde nós voltamos Beleza Ó Meus dois amigos ali do lado ali, ó Péssimos, amigos Que zoa legal, hein É, um zoando o outro ali, ó Um pegou duas O outro não pegou nada O outro falou que vai ficar E bloquear o cara por 15 dias Porque não vai aguentar ele no ouvido dele Olha lá O de lá que pegou, ó O daqui pegou Deu uma surra nele da outra vez Agora ele tá Dando uma surra no outro aqui Tá maior resenha aqui dos dois É isso aí, galera Se inscreve no canal do nosso amigo aí Que Ó aí, ó Nós se encontra lá, hein É isso aí, ó Os amigos tá aí na pegada, mano Bora, amigo Beleza É isso aí, galera Só a primeirinha da noite aí, ó Primeirinha da noite aí, ó Da noturna Pra nós aí Beleza Isso aí É, galera Agora são Um pouco mais de 11 horas da noite Finalizando minha pescaria por aqui Beleza Deve umas açõezinhas até da hora aí Agora à noite aí, galera Apesar do tempo A semana tá gelada aqui Chegou em torno de 6 graus Agora esses Últimos 3 dias Deu uma esquentada legal aí Saiu umas tilapinhas até boas aqui Beleza Vou mostrar pra nós aí Ó A escuridão da represa Billy Que acho grande São Bernardo do Campo Tem pescador ali Pra aquele lado ali, galera Mais pescador pra cá também, ó Olha lá Os meus dados E o pescador, né Beleza Isso aí Hora da realidade, né Galera Então vou tirar aqui O saborar aqui Pra ver se Se tem algum peixinho aqui Pra nós Pra nós Parar aí Pega aí Põe aí Põe aí Põe aí Eu vou pôr no balde aqui Depois eu vou lavar um Vai galera Filapinha boa, hein Show de bola, hein Virada aqui, ó Top de linha Chegar em casa eu mostro melhor pra nós aí Que aqui tá meio embaçado Escuro Bele E aí galera Beleza Acabei de chegar na pescaria A pescaria foi essa aqui, galera Ó A porra aqui dá Mais de um quilo Isso aqui, ó De bola Os outros aí Dá menos de um quilo Mas já tão pequena também Foi o que rendeu Já garantiu o frito, né Não, galera Beleza Olha aí Estão todas vivas, galera Estão todas vivas, galera Um grande abraço Todo mundo com Deus Até a próxima pescaria Se Deus assim nos permitir Beleza E aí E aí Obrigado.